Olá, saudações a todos. Bem, hoje eu vou demonstrar para vocês uma técnica de mobilização articular com movimento. Um paciente, pega aqui por favor, uma fratura extensa de tornozelo com lesão da sindesmose no qual foi estabilizado com parafusos e um parafuso transindesmal, o que acaba limitando muito ainda a mobilidade de dorsiflexão do tornozelo do paciente. Atualmente o paciente vem sentindo, vira só um pouquinho aqui, dor principalmente na região lateral do tornozelo durante a marcha, durante a fase de acomodação intermediária, ou seja, no momento que ele joga peso na perna direita, no pé direito, para dar a passada com a perna contralateral. Está correto isso? Muito bem, então eu vou aplicar uma técnica com o paciente de mobilização articular dentro da fase de dor dele, para a gente ver se muda o comportamento do sintoma. Tudo bem? Eu acho que você pega por aqui e depois inverte para você ir pegando outros ângulos. Nós vamos fazer o seguinte, vem um pouquinho mais à frente, nós vamos fazer, você vai jogar o peso no pé e você vai dar a passada inicial desde lá, fazendo a transição para cá, mas sem tirar esse pé do apoio, que a gente vai acabar lá em cima exatamente da sua queixa, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou, com a minha mão caudal, eu vou deslocar, eu vou desviar, eu vou aplicar um glide no calcâneo no sentido medial. E com a minha mão cranial eu vou aplicar um glide na tíbia no sentido lateral, ok? Então o meu ajuste vai ser esse, ó, aqui e aqui. Tudo bem? Deu para pegar direitinho? E aí eu quero que você pegue toda a passada dele, tá? Vamos lá, faz o movimento de transpassar isso e jogar o pé. Desde o movimento de transpassar. Como é que está a sensação comparada com a última vez que você caminhou? Fique aí. A alivio é a pressão da dor, a alivio é um 90%. Fica levemente, sensível, mas a dor praticamente desaparece quase por seu pé. Então vamos realizar esse movimento 20 vezes, ó. 5, 6, 7. Então eu acompanho toda a movimentação do paciente sustentando o glide, ó. 9, 10, 11, isso. Presente ainda um pouquinho, finalzinho, uma dor residual? Bem pouco. Bem pouco. Quantos por cento você diria? Alivio de 90%. Alivio de 90%, então uns 10% da dor durante a marcha, ó. Para a gente é extremamente considerável. Tendo em vista que anteriormente eu realizei para o paciente uma série de técnicas de mobilização articular de meito, em nada aliviou a dor. Agora eu quero que você deixe ele dar uma caminhada e ele fala como é que você se sente. Como é que está a sensação agora comparada com a anteriormente na sua pele? 100% melhor. Vem aqui, ó. Então, no caso, vamos lá. A dor como é que está? 100% melhor. Aliviou mesmo? Aliviou. Vamos acompanhar toda a evolução dele, como que ele chegou, como que ele... Enfim, todo o quadro clínico inicial e toda a evolução que ele teve com o nosso tratamento. Deixo aqui um grande abraço a todos. Quem não é inscrito, inscreva-se no nosso canal, deixe seus comentários e até a próxima.